Imagine ser injustamente acusado, humilhado e espancado, mesmo sendo inocente. Imagine seus amigos te abandonando por medo. Imagine a solidão de enfrentar tudo isso sozinho. Esta é a história que vamos explorar nessa mensagem. Uma história de traição, injustiça e coragem. Uma história de submissão. Uma história que nos desafia a repensar nossos próprios medos e lealdades. Em Mateus 26, de 57 a 68, mergulhamos no julgamento de Jesus. Vemos a fragilidade humana, o abuso de poder e a força da verdade. Mas também vemos a esperança, a perseverança e a promessa de redenção. Prepare-se para se emocionar, se indignar e se inspirar. Prepare-se para questionar suas próprias convicções e se conectar com algo maior que você. A vontade de Deus. Esta história não é apenas sobre o passado, é sobre o presente. É sobre como enfrentamos as injustiças do mundo, como defendemos a verdade, como encontramos força na fé. Mas antes de continuar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Os que prenderam Jesus o levaram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os mestres da lei e os anciãos estavam reunidos. Naquela noite fria, havia uma tensão no ar. Líderes religiosos, mestres da lei, anciãos, todos estavam reunidos às escondidas na casa do sumo sacerdote. O que os teria levado a se encontrar na calada da noite? Medo? Urgência? Uma coisa é certa. Algo grande estava acontecendo. Eu gosto de refletir nesse contexto, no contexto dos fatos. Por exemplo, José no Egito, ele se tornou governador graças à fome que assolava a terra. Os israelitas aprenderam a guerrear por causa das nações que o cercavam. As decisões de José e as decisões dos israelitas foram moldadas pelo seu contexto. Aquele encontro secreto, na noite em que Jesus foi preso, era um sinal claro de que algo estava prestes a acontecer. A escuridão da noite, o medo nos olhos dos líderes, tudo apontava para uma situação de crise. Naquela páscoa, era como se o próprio faraó estivesse ordenando a morte dos primogênitos. Algo que tinha acontecido há séculos atrás, mas podia-se perceber o mesmo desespero neles. Em momentos como esse, as verdadeiras motivações e o caráter das pessoas são revelados. A pressão, o medo, a incerteza, tudo isso, de uma forma ou de outra, acaba revelando quem nós realmente somos. Assim como Nabucodonosor exigiu que seus sábios revelassem seu sonho, o contexto desafiador daquele encontro secreto revelaria as verdadeiras intenções daqueles líderes. Olhando para o que a Bíblia diz, eu percebo que entender o contexto é fundamental para compreender as motivações das nossas decisões. Por exemplo, Esther jejuou e buscou a Deus antes de se apresentar ao rei Xerxes. Nós precisamos entender o cenário completo antes de julgar as ações dos outros. E por que isso é importante? Porque cada decisão é complexa. E ela também é o resultado de muitas outras coisas. Naquela noite, o contexto era de medo, urgência e desespero. As decisões tomadas naquela noite mudariam completamente o curso da história e para sempre. E entender isso é o primeiro passo para compreender a complexidade daquela noite fatídica. O mesmo acontece em nossas vidas. Precisamos entender o que está acontecendo ao nosso redor, o que nos cerca, o que há por trás de determinadas colheitas que estamos tendo. É fundamental entender o contexto da nossa vida, para saber como orar e como agir. Naquela noite, o Senhor Jesus estava em um contexto extremamente difícil, mas que estava sendo dirigido pela vontade de Deus. E você? O sumo sacerdote lhe disse, eu te ordeno pelo Deus vivo, diga-nos se você é o Cristo, o Filho de Deus. A verdade é extremamente poderosa e ao mesmo tempo perigosa. Aquilo era ilegal. Jesus estava sendo confrontado sobre sua identidade. Ele tem uma outra decisão ali. Ele podia se omitir ou ele podia declarar quem ele era de fato. Ele, conhecedor do futuro, sabia o que ambas as decisões, para onde ambas as decisões lhe levariam. Provérbios 12 e 17 diz, o que diz a verdade manifesta a justiça. E isso é importante quando nós refletimos sobre o caráter do Senhor Deus e sobre o Senhor Jesus, porque a base do trono de Deus é justiça. E como sabemos, como deixa registrada a Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus não se esquivou. Ele declarou a sua verdadeira identidade. Agora vamos pensar na resposta de Jesus. A resposta de Jesus é sensacional. Se você é alguém que vive sem propósito, perdido, sem saber para onde ir, eu recomendo que você estude a vida de Jesus. Em João 18, 37 está escrito, Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Essa resposta registrada por João é extremamente rica. Ela é muito profunda. O que Jesus está dizendo de forma bem resumida é, eu vim para isso, eu não estou aqui por acidente. Eu não estou diante de você, Pilatos, por acidente. Eu não estou diante de você, Caifás, por acidente. Eu não estou aqui por acidente. Eu vim para isso. E uma outra coisa, eu vim dar testemunho da verdade. Jesus jamais se omitiria ou mentiria, porque ele veio para isso. E ele veio dar testemunho da verdade. Mas é importante dizer que a resposta de Jesus foi um ponto de virada. Selava o seu destino. Ele foi morto, por isso, também. A verdade pode provocar reações fortes, especialmente quem tem o poder. Um exemplo disso é Acabe. Ele manda prender Micaías em 1 Reis 22, 27. Porque Micaías profetiza aquilo que Deus fará com Acabe. Quando ele é confrontado com a verdade e ele tem poder, então ele manda prender o profeta. O texto de 1 Reis 22, 27 diz, Coloquem este homem na prisão. Quando confrontado com a verdade, nós temos esse problema. Na maioria dos casos, nós não queremos lidar com ela. Jesus não tinha esse problema, porque ele veio para isso. Ser autêntico, meu irmão, minha irmã, requer coragem. Especialmente diante de grandes riscos. E um excelente exemplo para mim são os amigos de Daniel. Em Daniel capítulo 3, versículos 17 e 18, eles dizem a Nabucodonosor. Se o Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará. Mas se não, fique sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses. Que coragem! Posicionar-se exige coragem. E é exatamente isso que o Senhor Deus espera de mim e de você. Sim, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vocês, no futuro vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse, Blasfemou. Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte. Responderam eles. Integridade é manter a sua essência independente das consequências. Em seu livro, Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis comenta a atitude, o estilo de vida do Senhor Jesus. Eu recomendo muito a leitura. Jesus mantém o seu posicionamento aqui. E isso exige muita coragem. Ele sabia o que esse posicionamento faria com ele. Mas ele já estava decidido. Ele lutou essa guerra em oração no Getsemane. Nós vemos que no caso de Jó, mesmo quando Satanás o feriu, feriu a sua saúde, tirou a vida dos seus filhos, os seus bens, mesmo assim Jó manteve a integridade diante de Deus. E é interessante que há um diálogo na eternidade sobre isso. Em Jó capítulo 2, versículo 3, o Senhor Deus diz, ainda retém a sua integridade, embora incitado contra mim para o consumir sem causa. O Senhor Deus dá testemunho de Jó. Mesmo que o diabo tivesse incitado, mesmo que o diabo tivesse levado o Senhor Deus a provar seu servo, ali estava ele, mantendo a sua integridade. O Senhor Jesus, da mesma forma, mantém-se firme, mesmo sabendo que sua morte era iminente. Mesmo sabendo que esse posicionamento levaria à morte. E é interessante ver que ao longo da história da igreja, e ainda em nossos dias, muitos homens e mulheres de Deus têm perdido seus bens, sua liberdade, sua vida, por amor a Jesus. Porque entenderam essa mensagem. Foram alcançados por essa graça. Uma outra coisa que é muito importante perceber é que o Senhor Jesus foi intencional em todo o processo. Porque, veja, em Lucas capítulo 9, versículo 51, o médico registra o seguinte, e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Ou seja, o Senhor Jesus, mesmo sabendo o que lhe aconteceria, decidiu estar lá. Coragem, meu irmão, minha irmã, é decidir ficar de pé. Quando cair é mais fácil. Pois é. Isso é coragem. E ao olhar para o Senhor Jesus, nós vemos alguém extremamente corajoso. Alguém que amou intensamente. Alguém que sabia se posicionar e permanecer firme em sua fé. E o Espírito Santo conceda a mim e a você graça, para que nós possamos seguir esse exemplo. Vamos orar? Pai Santo, nós te damos graças pela oportunidade de refletir sobre as verdades profundas da sua palavra. Reconhecemos, Senhor, o poder do contexto em que as tuas palavras foram reveladas e pedimos sabedoria para entender e aplicar esses ensinamentos em nossas próprias vidas. Ajuda-nos a ser fiéis à verdade, mesmo quando enfrentarmos adversidades ou desafios que testam nossa integridade e coragem. Fortalece-nos, Senhor, para que, como Senhor Jesus, possamos manter firme nossa confissão de fé, independentemente das consequências. Que a coragem do Senhor Jesus nos inspire a viver com integridade, defendendo a justiça e a verdade em todas as circunstâncias. Que nossa conduta reflita sempre o teu amor e a tua luz. Dê a nós a graça de sermos transformadores em nosso meio, levando esperança e renovação a todos os que estão ao nosso redor. Nós oramos assim, crendo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer saber como o Senhor Jesus transformou solidão em força, assista esse outro vídeo que vai aparecer também aqui na tela. Se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. Tem misericórdia de mim, Jesus. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida. E até a próxima.